Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Gente, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Na verdade, gente, esse vídeo eu tinha começado ele lá em casa, né? Na época que a gente estava organizando a mudança, só que eu esqueci de abrir, de fazer a introdução, né? E aí, estou editando aqui, vim aqui fazer essa introdução para vocês. Gente, esse vídeo é o vídeo da nossa mudança para Portugal, como vocês já viram lá no Instagram e no título aí, né? Mudamos para Portugal, nos mudamos mês passado, já faz alguns dias. E é isso, gente! Eu gravei um pouquinho para vocês lá no aeroporto, gravei um pouquinho da organização, só que eu não consegui gravar muito, gente, porque a nossa vida estava uma loucura, porque eu saí do meu emprego muito pertinho da gente viajar, porque essa decisão de vir para cá também foi de última hora, foi nada pensado, com muita antecedência e tudo, mas depois eu gravo um vídeozinho conversando melhor com vocês, se vocês quiserem, tá bom? E é isso! Eu gravei um pouquinho lá em casa da organização, porque eu precisava mostrar, gente, como é que estava a casa, um pouquinho, né, da gente... Tanto para ficar de recordação também, eu escolhi também, gente, não gravar a despedida com ninguém lá em casa, porque foi muito difícil, foi assim... é um momento muito difícil, né, gente? Porque a gente deixa um pedaço da gente lá no Brasil, né? Fica um pedaço da gente, então eu não queria deixar isso registrado, sabe? Eu quero ficar mesmo gravados os momentos bons, tudo que já tem aqui no canal, que a gente viveu, e é isso, tá bom? Então, aliás, a despedida em si eu não gravei, tá bom, gente? Então não vai ter vídeo de despedida aqui, só mesmo esse vídeo, é um pouquinho lá em casa organizando, e o vídeo da viagem em si, tá bom? Espero muito que vocês gostem aí de acompanhar. Teve um imprevisto, gente, durante o voo, acho que eu expliquei um pouquinho lá no vídeo, assista até o final, tá? Para vocês entenderem tudo direitinho. Bora lá! Ah, gente, deixa um like aqui, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho também para deixar para o YouTube notificar vocês toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Agora bora lá, gente, para mais um vídeo. Você tá doido, velho. Eu trabalho demais, velho. Nu. Nu. Não, filha esse quarto, tá? Nu. Eu achei que não tinha nada, não, Zé. Nu. Você tá maluco, velho. Caralho, nossa. Tá doido. É, eu falo com a Elie, que não tem muita coisa. É? Não, Elie, não tem muita coisa, não. Vai ser fácil. Que doideira, hein, maluco? É, gente, os preparativos para viagem, a casa tá desse jeito. Não, você não tá ali. A balança já tá aqui no chão, e aí a gente tá separando. A gente comprou esse saco aqui, ó. A vaca. Aí a gente tira aqui a bolinha. A gente vai assim. Põe o aspirador, ai. Eles vão assim. Assim. Saco de embalar. Aí a gente comprou um tanto, gente. Que eles estão colocando aqui roupa de frio, separando ali. E é isso. Vou deixar vocês aqui, pra vocês irem acompanhando aqui um pouquinho. Não, não ficou muito bem. Não, não deu pra fechar. Já foi quase minha roupa toda. Sério? Uhum. Amor, deixa ele aqui, ó. Deixa eu ver se não perde depois. Ah, meu amor. Deixa eu ver se não perde. Tchau. 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 Olha, pessoal. Não. Fica duro. Duro, duro, duro. Que legal. Será que vai dar para ver o peso? 5,55 kg. 5 kg? 5,55 kg. Me acha que é só segurar aqui. Esse chão. Esse chão. Vou apertar. Hum? Vou apertar aqui para a vida. Eu acho que estrago o cachorro. Agora não. É aqui. Aperteu. Aperteu. Aqui. É, mãe. Porque você tem que passar aqui várias vezes. Ah, não. Eu estou apertando para que você tem isso aí, gente? Eu não vou ver isso. Ah, não. Na verdade, é assim, ó. Você aperta aqui e faz. Não está no passado. Não está no passado. Não está no passado. Eu acho que vai entender ele. Não. Eu acho que vai entender ele. É isso? Sim. Tchau. 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 Diminui o passo, gente. Nossa, vou filmando, né? Tá me sentindo agora, hein? Qual lugar, gente? Eu vou no desenho do elevador, viu? Tchau. Dá tchau, Raquel. Vocês dois, vai, vira. que eu vou parar chega pertinho, olha lá, tem 23 coloca lá, meu o amor, deu certo a senha? boa tarde, né? eu acho que o gosto dela não tá? não, muito feliz você acabou de fazer bem na casa? eu não sei mãe a 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 feira o que tá? O que é que está falando? Bora passear, Bia Biela? Let's go Tora A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, acabaram de nos acomodar, você deve estar colocando 5 ou não? Não, tá caro, não sei se é meu. Gente, já tirei minha luta. Olha o tanto de espaço que tem aqui. Tem casaco, mochila, negócio para o pescoço, muita coisa. Agora a gente vai pegar um chocolate aqui. Olha o que eu trouxe. Olha o que eu trouxe. Gente, vocês já experimentaram essa barrinha de café? Gente, isso aqui é bom demais. É pequenininha, né? Mas é uma delícia. Muito boa. Vamos até comer. Ai, gente. Daqui a pouco. Voando. Gente, outro que eu comprei foi esse aqui de doce de leite Centro-Oeste. Então, não sei se é lançamento que é dele. Gente, pensa numa delícia. Muito bom de doce de leite. Tem gente paçoca, tem vários. Mas é a escolha de doce de leite para a gente. Gente, olha como tem. Cremoso. Hum, que delícia. Muito bom. Hum. Muito bom agora. ...podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence, fique preso entre os assentos. ...automaticamente acima do seu assento. Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca, ajustem o elástico em volta da sua cabeça e respirem normalmente. Coloquem a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete salva-vidas. Se for um assento flutuante, retirem-no da poltrona, abracem e segurem nas alças, conforme indicado no cartão de segurança. Se for um colete salva-vidas, ele estará localizado embaixo do seu assento. Retirem-no da embalagem, passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem no colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança no bolsão à sua frente. Muito obrigada! 1 ano para o trabalho de casa. 2 anos para o transporte. 2 anos para o transporte. Mãe, olha aqui pra você ver, nós estamos igual no ônibus, melhor ainda, né? Lógico, ó, tá andando, normal, tá bom? Não precisa ficar com medo não, apanhar a bolsa aqui, direitinho A pista, gente! A garota vai decolar Nossa, tá muito rápido A imagem tá distorcendo Tchau, Minas! Minas de cima, galera! Minas de cima, toma acho! Minas de cima, amor! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos correr agora, para a gente poder chegar lá, para a gente pegar o próximo voo ainda, vamos ver se dá tempo. Meu Deus. Gente, que loucura. Terminal 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá a jantar na mão. Tá? Obrigada. Claro. Vamos lá a jantar agora. E o meu corpo com o papá. Vou mostrar lá pra vocês. Gente, olha a chuva. Aqui é aberta, ó. Tem esse espaço. E é aberto. Está chovendo. Tá que choque! Está quentinho. Aqui é as sobremesas, ó. Nossa, amor! Que delícia! Olha o pudim, amor! Olha esse pudim. Acaxei. Tchau. Únze, oxe, mancha. Até a Eye é da. E, por favor. Não ébloqueilde... Vá, você chegou. Tá. Tá, geral? O que é o papagata? Gente, agora a sobremesa Olha isso, que lindeza O Stefano já experimentou Falou que é uma delícia Olha isso Aqui tem uma de banana também E o pudim Olha que lindo, gente Esse aqui é Romeu's Deda Nossa, parece ser muito bom Vou experimentar Nossa, o tanto está bem moso Alguns momentos depois Ai, gente, barriguinha cheia Pando cheio, galera Todo descabelado, magrinho Para a gente tomar Gostou? Estamos lotados A sobremesa é maravilhosa Perfeito, gente Vamos lá Só isso Só isso A gente vai mostrar para vocês O quarto aqui Olha que quartinho Ai, está geladinho Aqui está a nossa bagunça, né, Clara? Olha, gente Quarto mais lindinho Todo armário e cheiroso Muito, muito cheiroso Aí tem várias coisinhas aqui Tem uma TV Tem cofre Tem essas coisinhas aqui Tem uma tábua de passar roupa Olha que lindeza Muito, muito lindo, gente E eu ali Acabamos de chegar Aí está aqui Aqui tem um telefone Aqui é pra lá Aqui é pra lá Aqui lá tem a janela, gente Vou mostrar pra vocês Da manhã a vista, tá? Aqui é o banheiro, gente Tão organizadinho Tão organizadinho Que vocês não tem noção Tem... É... Causa um transtorno, né, gente Esse negócio de perder Vou ficar aqui Nossa, Deus Mas... Graças a Deus Deu certo, né, gente? Agora a gente vai descansar Pra amanhã a gente voar Até Portugal Ai, gente Baixinha Vou ficar na futebol Ai, gente Chegamos aqui no hotel Agora acabei de tomar um banho Lavar meu cabelo Como se diz, né, gente? Tomei um banho de cabeça Maravilhoso aqui Gente Nossa Você não sabe da história Vocês não sabem da história A gente Saiu de Confins, né, Belo Horizonte Três horas, gente Pra chegar aqui em Guarulhos Quatro e vinte da tarde Porque o nosso voo pra Lisboa Era cinco e quarenta e cinco Aí ia dar mais ou menos o tempo certo, né? Pra gente descer do avião Chegar no portão de embarque Essa coisa toda Aí, gente Tava tudo certo Só que aí Durante o voo O piloto toda hora Gente, vamos atrasar quinze minutos Aí ficava lá, gente Girando O tempo todo O avião só ficava assim De lado Girando, girando, girando Aí depois Mais quinze minutos Mais vinte minutos Gente Resumindo Ficamos duas horas e cinquenta Em cima Duas horas e cinquenta Voando, gente Vocês não tem noção Aí, tipo assim Porque a gente queria preocupar também, né? Aí o piloto também Chegou uma hora Que falou que a gente Talvez descer No Rio de Janeiro, né? Viracó Viracó Combustível, né? Porque a gente já tava Rodando há muito tempo Porque Diz que tava congestionado E o tempo também Aqui tá chovendo muito Aqui em Guarulhos Chovendo, chovendo, chovendo E aí acabou, gente Que a gente desceu o avião Cinco pra seis Quer dizer, né? O voo já O nosso avião Já tinha decolado Ai, gente Que correria Eu gravei aí Um pouquinho pra vocês Não sei o que Não sei o que Que ficou gravado Mas aí Alguma hora do vídeo Eu vou colocar aí pra vocês Resumindo, né, gente? Aí Perdemos o voo E tudo A lata Custeou, né, gente? Aí a gente tá aqui no hotel, né? Com Alimentação Hospedagem aqui O hotel é muito fofo Uma gracinha Vou mostrar aí pra vocês Eu já cheguei gravando tudo, gente Só que eu não consegui gravar A introdução Porque eu tava muito cansada Nossa Vocês não tem noção Eu suei tanto Meu cabelo tava pregado Tanto que eu vou aparecer aí no vídeo Cabelo amarrado Mas agora eu também banho Cabelinho lavado E esperar E amanhã a gente voa Mesmo horário 5h45 Aí a gente tem mais tempo, né? A gente descansa um pouquinho Porque o dia hoje também foi pesado, gente Tô desde sete horas da manhã Sete horas da manhã Em pé e mexendo Mas aí é isso, gente Espero que vocês estejam gostando de acompanhar Viu, gente? Essa saga, né? Ai, ai De viagem A Lisboa A ficar aqui em Guarulhos, né? Uma noite Um dia e uma noite, né? Mas tá bom Deus sabe de todas as coisas também, né, gente? Então é isso, gente Agora é descansar um pouquinho, né? Pra amanhã começar de novo o dia E sexta-feira de manhã Pisamos em solo europeu Se Deus quiser, gente Espero que vocês estejam gostando aí De acompanhar, tá bom? Gente, deixa um like aqui, viu? Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho também Pra toda vez que eu postar um vídeo novo O YouTube mostrar pra vocês O YouTube entregar pra vocês aí Meu conteúdo, tá bom? Ai, gente Eu agora tô aqui deitadinha Ali, gente Eu lavei algumas coisas Tudo no chuveiro Porque Tava tudo suado, né, gente? Pra me usar amanhã Porque não tem roupa Nas malas aqui, né? Não tem nada Então Tive que lavar pra me usar amanhã Mas tá bom Tudo lavadinho Lavei no chuveiro A gente faz como dá, né, gente? Vai se virando Aí aqui, gente É uma gracinha Agora eu vou ver alguma coisa Ali na televisão O Stefano foi tomar banho E agora eu vou ficar aqui Tranquilíssima Acondicionado, ligadinho Ai, gente Acho que é merecido Esse descanso Sério Sério, 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 sério Juro A gente tá muito cansado Meu Deus do céu É muito puxado Mas vale a pena, né, gente? Vale muito, muito a pena Gente, olha só Aqui o hotel Gente, tem uma vista linda demais Vocês não tem noção Olha isso aqui Ainda aqui dá pra ver os aviões passando Gente, é muito perto Olha isso aqui Aqui é um avião Olha isso Agora tá noite Amanhã eu vou mostrar de dia Mas olha Muito perto Surreal Olha lá Descendo pro aeroporto Daqui a pouco aparece outro É toda hora De minuto em minuto O isolamento acústico, gente Desse hotel É simplesmente perfeito O avião passa aqui, ó Vocês viram? Ele aqui, ó Passando aqui, ó Na porta Na frente Aqui Não dá pra ouvir nada Tipo, nada mesmo Dá pra ver só uma luzinha Ai, que legal Olha, gente Que linda Nossa, a vista é muito linda Amanhã de manhã Vou mostrar melhor pra vocês Vamos lá Bom dia, gente! Outro dia por aqui. Estamos descendo ali para tomar um café. Hoje a gente está de All Black. Gente, a bagunça do quarto saiu. Mas hoje a gente vai, né, gente, para Portugal. Mas aí a gente vai ali tomar um cafezinho. Nosso voo é só 5h45 da tarde. Estevam saiu e tirou a luz aqui do quarto. Mas é isso, gente. Vou levar vocês comigo também para acompanhar lá o cafezinho da manhã. Tá bom? Bora lá. Não, a pessoa saiu antes de mim e fica batendo na porta. O que está acontecendo? Chantíssima. Você pegou o cartãozinho? Gente, quarto 523. Nossa, aqui é tão lindo. Lindo, lindo, lindo. Amor, isso aqui está manutenção. Gente, eu estou de preto e de azul. Combinadinhos. Agora a gente vai tomar um cafezinho. Um cafezinho reforçado. Vou pegar um pratinho. Amor, você quer suco, eu acho, de laranja? Oi? Será que está bom para o meu marmão comer? Deve ter. Com certeza deve ter. Fruta. Está bem madurinho, olha. Olha que delírio. Um... E um mais um. E um acaxi. Um acaxi de manhã. Não, agora vamos. Não, agora vamos. E um acaxi. O! Um acaxi. Certo. Mas falta o tal do VPEV. Eu falto, não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. É um quiche, bem gostoso, muito, muito bom. Gente, eu tô aqui gravando ele, você não vai me gravar, não. É, ué, que isso? Só se fica parante, só se fica parmoso. Então, eu tô te vendo aqui, gente. Nossa! Perfeito. Nossa, muito, muito bom. Hum, maravilhoso. Agora eu ponho um quiche aqui. Bom, né? Maravilha. Olha que lindo. Pera aí, gente. Olha que lindo, gente. Nossa, tem muita opção bacana. Frutas, suquinho de laranja também. Toma suco, toma cappuccino. E é isso, gente. Gente, minha segunda escolha. É, eu peguei uma mini pizza de alho poró, um quiche de frango com milho e um bolinho de cenoura. Aqui tem fruta e suco de laranja. Pensa na delícia. Tchau, tchau. 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 Misericórdia. É那麼 Wochenende e Olha isso! Maravilhoso! Maravilhoso! Aqui é a gente. Combinadinhas, né, amor? Olha lá, que é água. Gente, era o que tinha na mala. Essa blusinha vermelha só. E as malas estão tudo no aeroporto. As malas estão tudo no aeroporto. Aí a gente tinha deixado essas blusinhas na mochila se precisasse, na ponta do frio. Acabou, salvou, né, gente? Gente, olha que academia linda! Meu bebedouro ali. Nossa, que lindo! Deixa eu fazer uma esteira. O que você acha? Ainda busco o meu tanto que eu comi. Sem o... Não, muito top. Gostei. Olha a bicicleta! Topíssimo! Trenar, né? Deixa eu treinar. A gente sempre é muito fitness. Então a gente vai tomar um café. Olha aí, nós aí, ó. Já gravé, já gravé, já gravé. Pegou o shape que é agora, mano. O pé não chega. Isso vai tá curta. Olha aí. Ainda assim, tá longe. Agora, imagina, tem uma bicicletinha. O pé da manhã, pelo menos. A perna é curta? Tem uma perna curta, é? Isso é igual mentira. Tem uma perna curta. É, é, é. Tem uma perna. Tem uma perna curta. Vai sair daqui a pouco. Tchau E assim a gente encerra o vídeo Gente Olha aqui a frente do hotel Olha que coisa mais linda que a gente está nesse hotel Gente, pensa É lindo demais, demais Os aviões passam aqui Bem baixinho É muito legal Olha o banco que é lindo Deixa eu ver Estefano já subiu, gente E eu fui lá gravar pra vocês Um pouquinho da frente do hotel Uma coisa mais linda Vocês viram? Muito linda aqui, gente A gente está no quinto Esqueci pra colocar Então, gente Estamos organizando aqui pra ir lá almoçar Mesmo look, né, gente Porque é o que temos Ai, ai Ainda bem que eu tinha essa blusinha Minha vida da mala Vou passar só um batomzinho aqui Pra não ficar pálida, né, gente Pra mão esquerda Fica difícil Só pra não ficar pálida mesmo Vou soltar minha juba Gente, a gente estava deitado Até agora A bagunça Ainda está muito frio Gostoso Nossa, gente Simplesmente maravilhoso Tempinho nublado lá atrás Não sei se dá pra ver Mas é isso, gente Agora vamos ali Almoçar E está prontíssima Bora, bora Esse aqui está frio Frio, frio, frio Glublado Ai, que delícia Está muito bom Elevador cheiroso Aqui tudo é cheiroso Vocês não tem noção Verdade Nossa, esse hotel Comfort é muito bom Muito, muito bom A iluminação aqui é top Parece que sim Tomado Hum, que delícia Gente, o almoço funciona diferente E agora no almoço tem um cardápio Gente, olha a mesa Que coisa mais linda Tudo é um ladinho É de lá pra cá, né, no caso Olha que lindeza Né, amor Tudo arrumadinho Perfeito Agora a gente vai escolher aqui Deixa eu pôr essas coisas pra lá A gente vai escolher Aí tem esses pratos aqui executivos E tem outros pratos também E lá tem a salada A gente vai lá escolher Gente, agora eu coloquei certinho O jeitinho que eles montaram Olha que lindo Aí aqui eu peguei uma saladinha lá Olha o que tinha Coloquei um tomate com molho de laranja Peguei laranja e o limão Aí eu vou esperar o próprio principal chegar E eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, meu pedido foi um bife a cavalo, né Que é bife com ovo Um contra filé Fritas Arroz Estevano pediu picanha Farofa e vinagrete Olha que lindo Aí eu peguei uma coca sem açúcar Fiquei equilíbrio, né, gente Se comer esse tanto de batata aqui A coca tem que ser zero Gente, pedimos também um pudim pra levar Porque não vai dar tempo de comer aqui A gente já tá em cima da hora Pra pegar o transfer Do aeroporto E é isso, gente Bora lá, né Gente, agora é correr Pra poder pegar o transfer, né Doze e meia Olá Doze e meia O transfer passe agora Doze e meia E aí também vou passar aqui Pra gente poder ir, né, gente Colocar aqui pra luz Vou deixar a internet meio aberto Estevano vai entrar Gente, olha aqui o que eu tenho que arrumar Vou correr Gente, correria Pelo menos Pelo menos deu tempo de jogar Mágoa no corpo Ela do cabelo Pra ele Melhor, né, gente E é isso Mochila nas costas Maridão já preparado, né, amor? Preparado Bora Tchau, coca Gente, adoro Bora, gente Só pegar a bolsa Aqui tá o pudim Tá bom comendo Partiu Lisboa Lisboa Os últimos aguardem Tchau Isso Gente, vim aqui no banheiro Aqui tá a recepção Olha que lindo Uma dine linda Vou tentar fazer uma maquiagenzinha aqui, né, gente Achei que não ia dar tempo Mas o transfer atrasou Cinco minutos Aí esses cinco minutinhos Eu vou fazer uma maquiagenzinha, né, gente Bem basiquinha Só pra ficar com a cara de saúde, né Vai dar certo Gente, vou deixar vocês aí Que é o único lugar que tem Meu tripé soltou a pecinha Que eu acredito Bem no aeroporto que eu descobri isso Eu tive que desmontar, né, pra trazer Aí, é Ele soltou A pecinha, vocês acreditam Mas aí dá Pelo menos vocês acompanham um pouquinho Correria, viu, gente Nosso pai Muito corrido A gente desceu pra um sapo E o prato demorou Porque na hora do almoço Não é self-serve Sabe a vontade Na janta de ontem Vocês viram aí, né Ontem era a vontade Aí hoje não Hoje a gente tinha que pedir um prato Talvez a gente chegou A gente falou assim Ah, vou almoçar mais tarde Pra gente já ficar mais alimentado Que o voo ainda é cinco e quarenta e cinco Ai, ficou escuro, gente Peraí Voltou Aí, gente O voo ainda é cinco e quarenta e cinco Então, assim, a gente Então, assim, a gente vai almoçar Não só mais ou menos uma hora Porque dá tempo, né Que dá tempo, né Da gente almoçar E ir pra barriguinha mais churro Porque a gente vai mais cedo Pro aeroporto, né Fazer check-in Essas coisas todas E aí é isso, gente Tô aqui Só fazer Basiquinha Só porque sobrou esses cinco minutinhos Aí eu pedi um pudim, gente Nossa Vocês não têm noção Do pudim daqui, não Nossa, é muito, muito bom Pode entrar Pode entrar Oi Chegou? Tô indo Esse telefone chegou, gente A gente falou que o trânsito chegou Olha só Falaram que ia atrasar E não fazia o pulo Deixa eu correr No carro No carro Termino No carro Termino Assim só O corretivo E o pau Aí eu acho A gente nem apavora Olha eu tô apavorado Da f***